Oi gente linda, tudo bem com vocês? Quem tá caindo de paráquenas agora, seja bem-vindo ao meu mundinho cor de rosa Vai aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificações E também me siga lá no Instagram, que é Bruna Barbie Oficial Gente, hoje eu trouxe pra vocês um serrume comigo da Barbie pro mental Tá bom gente? Estilo Barbie, que eu digo porque é rosinha Enfim, espero que vocês gostem, deixa muito joinha nesse vídeo Comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo vocês querem se arrumando Que eu trago pra vocês, ok? Se inscreva no canal, se inscreva no canal E aí O que é isso? 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 O que é isso?